Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Olha que bonito. O que tu com o naré é esse? Já foi embora. Nossa senhora! Que empurretada, gente! Que isso! Ah, que beleza de peixe! Olha aí! Nossa senhora! Ó! Vem do lado de cá, peixe! Nossa senhora! Oxa! Não cansou ainda! Gente, enquanto o peixe cansa, ó! Vara Fleming, Carbonique, 17 libras. E estamos pescando com isca de hélice, isca jaraqui da borboleta. A gente estava na outra margem do rio, vimos o peixe bater, atravessamos, mas foi no primeiro arremesso. Ah, já está pego! Vê se não faça bagunça, hein? Olha que espetáculo! Olha aí! Coisa linda! Olha! Nossa senhora! Gente, vamos ver se vai dar para pegar aqui na balança, ó! Tá no... Vou baixar um pouquinho, ó! Tá no 5 quilos justinho! Ah! Pesado! Oh! Vai! Vambora! Ai! Vai! Para a água! Pode ir, bichão! Tá quietinho! Pessoal, vamos arrumar essa bagunça aqui, vamos aproveitar e fazer o seguinte, vamos sair para o quadro Sabor do Rancho e daqui um pouquinho a gente está de volta. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Olá pessoal, nossa receita de hoje no Sabor do Rancho é uma salada de lagarto. E você vai precisar de uma peça de lagarto de mais ou menos um quilo e meio, onde você vai retirar toda a gordura da carne, tá? Procurar tirar o máximo possível da gordura da carne. E com uma xícara de vinagre de maçã, você vai banhar e temperar essa carne. Uma colher e meia de sopa de sal e seis dentes de alho amassados. Aí você vai temperar bem e deixar essa carne marinando de um dia para o outro na geladeira. No dia seguinte, com um fiozinho de óleo numa panela de pressão, você vai só selar a carne e colocar ela para cozinhar na pressão de uma hora e meia a uma hora e quarenta, mais ou menos. Quando ela esfriar, você vai colocar ela na geladeira, sem cortar, sem nada e a carne ela vai estar desse jeito. Ela vai estar gelada, pronta para você cortar. Na sua casa, com uma faca bem afiada, ou até mesmo com uma faca elétrica, você vai fatiar a carne, fatias bem finas. Bom, pessoal, depois que a gente já fatiou essa carne, nós vamos agora montar a nossa palata. Então, numa marinex, ou mesmo numa tapaleta que tem a tampa, nós vamos colocar um pouco de azeite. Vamos colocar as fatias de carne, vamos distribuir ela fazendo uma camada. Isso, agora nós vamos colocar cebolas em rodelas. Para esse tanto de carne, você vai precisar mais ou menos de umas 4 cebolas médias cortadas em rodelas. Quem gostar mais de cebola, coloca um pouco mais, né? Mas eu acho que 4 cebolas médias são suficientes. Vai colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha picada. Você vai precisar também, para essa quantidade, um vidro de azeitonas fatiado. Uma pitadinha também de orégano. Vai regar com bastante azeite essa camada. Vamos fazer de novo. Outra camada de carne. Cebola. Salsinha aí, cebolinha. Ceitona. Orégano. Finalizamos com azeite. Com essa quantidade de carne aqui, você vai usar meio litro de um bom azeite, viu gente? Agora nós vamos tampar e levar à geladeira, pessoal, por 3 dias. Após os 3 dias, o tempero já vai ter agregado a carne. A carne já vai estar bem saborizada e você já pode servir. Você pode colocar um arroz branco para acompanhar o mesmo pão, porque no lanche também fica especial essa carne, viu? Olha, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês façam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E espero vocês aqui no Sabor do Rancho, domingo que vem. Um beijo a todos e uma excelente semana. Tchau!